Esta é mais uma produção do canal Mídia Play, feita especialmente para você. Nossa dedicação em pesquisar, produzir e publicar requer a sua contrapartida. Curta, compartilhe, inscreva-se e acione o sininho, assim você não perderá nenhuma das nossas futuras publicações. Isso também fará com que nosso canal cresça ainda mais, podendo assim oferecê-lhe sempre mais e melhor. Obrigado pela sua atenção. Continue assistindo a este conteúdo que produzimos com muito carinho aos nossos queridos visitantes. De autoria de Benedito Rui Barbosa e direção de Luiz Fernando Carvalho, em 17 de junho de 1996, estreava na Rede Globo a novela O Rei do Gado. A trama que foi ao ar na faixa das 20 e 30 e com 209 capítulos, mostra o romance do latifundiário pecuarista Bruno Metzenga, vivido pelo autor Antônio Fagundes, com a boia fria Luana, interpretada pela atriz Patrícia Pilar, ambos descendentes de duas famílias de imigrantes italianos, que eram rivais, os Bezenga e os Berdinazzi, e fizeram fortuna no Brasil com a criação de gado e plantações de café, respectivamente. A novela dividida em duas fases levantou um debate sobre a luta por posse de terra, que ultrapassou o universo ficcional e ganhou repercussão na mídia e na sociedade em geral. Raul Cortes Grande ator da história da teledramaturgia nacional, Raul Cortes morreu em 18 de julho de 2006, aos 73 anos, em São Paulo. Desde 2004, lutava contra um tumor na região do pâncreas e do intestino delgado. Leila Lopes A atriz fez muito sucesso nos anos 90, posteriormente sumiu da televisão e participou de um filme pornográfico. Se suicidou em 13 de dezembro de 2009, aos 50 anos. Cláudio Corrêa e Castro Morreu em 16 de agosto de 2005, aos 77 anos, em Niterói, no Rio de Janeiro, em decorrência de falência múltima de órgãos. Liana Duval Liana Duval morreu em 23 de março de 2011, aos 83 anos, em Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, após lutar anos contra um câncer. Regina Maria Dourado A atriz morreu em 27 de outubro de 2012, aos 59 anos, vítima de câncer de mama. Seu último trabalho foi em Caminhos do Coração, em 2007, na TV Record. Paulo Goulart Paulo Goulart, casado com o Nissete Bruno, morreu em 13 de março de 2014, aos 81 anos, vítima de câncer, contra o qual lutava há alguns anos. Luiz Parreiras A ator de destaque em novelas da TV Tupi, nos anos 60 e 70, Luiz Parreiras morreu em 5 de janeiro de 2020, aos 78 anos, em São Caetano, São Paulo, vítima de acidente vascular cerebral. Antônio Pompeu O ator Antônio Pompeu morreu em 5 de janeiro de 2016, aos 62 anos, ele foi encontrado sem vida em seu apartamento, em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Chica Xavier A veterana atriz Chica Xavier morreu em 8 de agosto de 2020, aos 88 anos, em decorrência de um câncer de pulmão. Ela foi casada com o ator Clementino Quele por mais de 60 anos. Tarcísio Meira Um dos maiores nomes da história da teledramaturgia nacional, Tarcísio Meira nos deixou em 12 de agosto de 2021, aos 85 anos, após complicações de correntes da Covid-19. O ator que já enfrentava problemas de saúde há alguns anos, teve seu último papel em Orgulho e Paixão em 2018, e havia sido dispensado pela Globo em 2020, junto com Glória Menezes, após 52 anos de casa. Eva Vilma Tchau 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 Tchau